Qual que é a batata frita que te dá mais de 3 mil reais por mês? Qualquer uma. Batata espiral te dá também mais de 3 mil reais pra você trabalhar. O negócio é que às vezes a pessoa para ali e se limita a fritar só uma batata espiral e ele vai pro resto da vida daquele jeito. Entenda uma coisa. Uma novidade só vai ser novidade enquanto ela é novidade. Quanto tempo dura uma novidade na sua cidade? Quanto tempo você tem de novidade com o seu prato que você oferece? Então aí entra o entretenimento. Se eu já ofereço a batata espiral aqui agora e aí o que acontece? Tem a batata espiral que eu estou trabalhando. Como é que eu posso trazer mais entretenimento? Tem um outro cara, aluno meu também, é o Kaique, dono da Brodas Espetos. Se vocês derem uma olhada no cardápio do Kaique, o cara toca o terror. Esses dias eu estava vendo o cardápio do Kaique, que alguém mandou na comunidade lá. O cara colocou até brócolis, mano. Eu gosto de brócolis pra caramba. Então ele faz uma batata espiral com recheio de brócolis. O cara modificou o cardápio assim completamente. Pô, quer uma batata vegetariana? Eu quero, eu não como ali nenhum derivado animal. Pô, perde a batata vegetariana, o cara inovou completamente a batata. O que que é isso? Entretenimento. Um público que deixaria de comprar dele vai voltar a comprar ou vai iniciar as compras. Por quê? Porque ele trouxe entretenimento através do prato, do produto que ele está oferecendo. Então, o quarto ponto que você tem que fazer, o terceiro ponto, é trazer entretenimento. O terceiro ponto, é o terceiro ponto.